E aí pessoal bota-se para o combate aí então é um porém nesse cole aleatório aqui que vai ser e os bichão de longe dele velho a gente não vai conseguir lidar muito bem com esses caras eu tô vendo também a gente também não vai conseguir muito bem eu posso dizer bater de a gente vai levar muito fogo vai chegar já metade da galera aí ferradinho beleza ou seja a gente vai ter que fazer um outro rolê aleatório aqui que a gente vai tentar fazer né aproveitar do jogo aí para usar esse olho aleatório é a então esse bichão vai vir para cá aqui eu divido em dois dois vem um para a direita e outro para a esquerda basicamente depois a gente reformula aí de acordo com a situação da sorte para ver se ela está a nosso favor não está então foi Deus vem cá vocês para cá vem para frente um para cá e outro mais atrás beleza com nosso herói pessoal eles estão com muita muitas unidades de artilharia vou tentar somente velho fazer e desgastarem isso e eles vão metralhar a gente com isso a gente conseguir pelo menos reduzir essa nada ou a quase nada facilitar mil milhões para gente E aí a gente tá chegando no raio já E aí o pai já tava e aí é isso eu vou acelerar aqui para facilitar para gente Opa pegou hein pegou 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 O problema que ele tem um canhãozinho que ele explode tanto esse explosivo aí o amarelinho quanto um outro aí derruba a gente né e a uma regeneração passiva e seria da hora hein e a quase lá velho e tem um dois três quatro cinco seis já acabando a munição vai ficar dois a linha aberta ainda o problema é que o meu life não vai segurar tudo isso né o bagulho tá louco aqui e se ele acertar umas três vezes eu acho que ele deteriora ah pelo menos o explosivo acabou pessoal o explosivo acabou tá só esses agora aí que é mais fácil de de dar fuga desses daí né e não aceitou o vocês são um bocadinho e a gente acabou não sendo mais agora só tem uns poucos e vamos ver aqui o raio né que eu tô saindo fora do raio também Opa o explosivo acabou não pai pela misericórdia ainda tem isso aí vamos 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 e es eu não tô conseguindo ver a munição desse cara que tá atirando não velho Ah pelo menos o explosivo já foi que era aquele de foguinho né o amarelinho esse amarelinho ele ia dissolver toda a nossa infantaria digamos assim aquele ali de fato era o maior problema para mim e quando tem uma ali atrás que eu não tô conseguindo ver eu tô com medo não tem tempo de ver a beleza 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 e realmente eu não tô vendo a minha quantidade de coisa que esse bicho tem e vamos voltar porque se eu levar mais dando que isso aí eu vou morrer E aí tá no limite aqui do raio dele cheio de bola conseguimos sair com sucesso vamos tentar atrair eles agora né atacar aqui os arqueiros como sempre vamos dar uma olhadinha aqui sem opa 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 e agora todo sucesso da campanha vai depender dos explosivos passa a gente conseguir explodir ali vai ser seu sucesso para gente se não bicho pega você irmão eu quero vocês aqui vocês vão entrar aqui para mim de frente vocês vão ficar de ladinho de ladinho de ladinho de ladinho de ladinho de ladinho pela qualité a gente tá bem do rádio de ladinho de ladinho ele não tá bem nesses corrigo rapaz aqui nosam todas vocês três perfeitos um pátio hoje esse ganho já apareceu o curso 69 aí aqui é de frente velho mano e aí ele tem a ideia deve ter mais arqueiro velho deve ter eu não tô vendo isso aqui não só tem uma do outro lado é que vocês aqui será que dá tentar fazer um milagre aqui pessoal é um caso essa não dá não essa aqui é o canhão canhão é easy peasy velho eu quero atacar esse carinha aqui que ou esse aqui que é pesado acho que tem um herói deles ali né a herói eles estão atacando mas eles não tem coisa o vídeo de ladinho de ladinho isso ali ó eu achei estravou filho pega ali para mim ainda viu ainda viu ainda viu ainda viu Delícia Ficou de gostoso Meu Deus Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não vai dar não, mas Tenta lá, pinta lá, chega mais perto pra dar um dano nele Foi Fizendo o que dava, pessoal Foi sucesso, tem muita arqueira ali atrás Lutar contra os arqueiros dele É suça É tranquilíssimos pra gente agora essa formação aqui tá sonho meu Deus do céu que informação horrível você vai ficar aqui na linha de frente e ativar o Rush ele ele não atira muito longe não tá certo aquele carinha vocês vêm para cá vocês vão vir para aqui só que não vai ficar aqui no picotinho não vai ficar aqui outro vai ficar aqui vocês ajeitem essa mira aí que os caras estão vindo aí nossa herói pessoal ele vai ficar meio passivo que ele já fez o que tinha que fazer praticamente né eu só vou recrutar algumas unidadezinhas somente para chamar atenção assim que eles entrarem na área de Ranger nossa beleza está tudo certinho aqui no tiro tá tudo certinho no tiro só meter chumbo nesses putões vocês precisam nós opa opa bebê opa aqui ó uma foca ali ó aqui ó que é que é que ó um delícia o E aí eu vou arriscar em o showzão 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 mano esses bichos aqui velho a gente vai lá falar 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 e aí o Benio em pegou certeira ali e vocês dois foca melhor velho vocês aqui ó a herói 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 o que é isso e agora que ele eu sou mano esse bichando aí vai tem um ataque ali naquele carinha show agora corre usou corre isso agora vocês vão vir nesse carinha aqui mano esse herói dele mano o herói não cai não parcerias não cai esse herói foca aqui ó tu foca aqui vocês aqui também tá a nota suave então foca ali e tu foca nesse carinho de longe é e tu vai faltar entender aí você tá focando esse cara aí se der o herói dele acho que parou de atirar né foca nesse carinho aqui então início outra aqui vocês que não querem participar da batalha e assim tu não é para mim velho atira aí mano grau e ó tem aqui ó e ele não existe na marotagem e espaceria daqui ó ou seja aqui ó e isso E aí e cadê será que eu certo a certo beleza aqui vamos aqui para os arquivos né a gente conseguiu pegar esses arquivos aí fica showzão vocês o processo é a tua não matar galerinha lá é sucesso pessoal sucesso batalha heróica da hora hein realmente pessoal essa batalha aqui seria uma batalha bem complicadinha se não usar essa estratégia se fosse bater de frente com a minha cara tá meio amarela eu quero impressão minha tá meio amarela esses filtros aqui tá bem diferenciado E aí E aí pessoal também com vocês é aqui ó o lixo estamos de volta aí com mais um episódio de Warhammer a gente já começou o episódio aqui com a batalha né eu realmente esqueci de dar o seu layout inicial aqui tava tão concentrado na batalha mas enfim e eu me volto aí caso vocês estejam gostando aí da série de luta não esqueça aqui o likezinho marido para ajudar aqui o canal se inscrever caso você seja novo aqui no canal e compartilhar com as amizades que é sempre interessante beleza mas então a batalha foi sucesso porém poderia ser uma batalha bem difícil Ok porque eles tem um muito muita artilharia se você não soubesse lidar com aquela artilharia ia perder eu ia perder tranquilo beleza é mas aí vamos dar continuidade a gente tinha esse combate bem difícil aqui né vamos ver se a gente consegue desenhar essas carinhas eu acho que dá né possível vitória contestável beleza a gente conseguiu reverter aquela situação que tava bem caótica aqui para a gente né uma situação mais positiva porém os inimigos estão muito perto com dois exércitos mais dois exércitos né ou seja o bicho vai pegar o bicho vai pegar a gente tem coisinhas interessantes que a gente pode reclamar nessa área Interessante Onde adquirir Ah eu vou pegar esses dois morteiros eu vou juntar essa tropa aqui Cadê E vou pegar esses dois bichanos aqui Não pô tu não Ah não é ele mesmo Ah tá certo é deixa eu ver se tem tem mais gente ali interessante hein e imagina gente interessante Lisa cadê cadê Bom deixa eu tirar acho que deixa eu ver quantas unidades são né São duas unidades Ah é mais duas unidades apenas então a gente tira dois esses dois aqui que estão mais low levels né e é que eu vou ter esses dois aqui show de bola Gente tem uma outra coisinha também que esqueci realmente de comentar com vocês essa unidadezinha aqui Ela é boa para você bater de frente com o cara que seja muito que tenha muita armadura Ok você deixa a linha de frente você segura a linha de frente junto a esses caras em cima da sua unidadezinha você joga um necroflex ou um caranguejo lá ou então qualquer mili você joga em cima da unidade lá e isso vai dar uma um upgrade assim da hora além do mais que ele tem é algumas bufizinhos da hora né eu não me lembro se essa unidade tem as bombinhas que ele solta no ar não me recordo faz tanto tempo que eu não recruto elas se eu tiver uma oportunidade na verdade vamos fazer esse teste agora né para vocês verem assim que possível eu acho que aí vou pegar os dois vou pegar eu quero pegar os dois para gente fazer o teste aqui para vocês verem né outra coisinha pessoal bem da hora que quase ninguém da mínima então vai precisar unidade de mocegos você vê aí essa unidade ela horrorosa velho mas mano já viu mocego derrotando dragões isso mesmo dragões não me perguntem como destacaram aí na net e vocês vão ver depois eu tô pensando até em fazer um vídeo sobre essas coisinhas assim esquisitas no armamento com unidades básicas quebrando unidades de elite é bem da hora assim a temática do vídeo em si né mas então pessoal a gente já fez aqui um um é agrupamento né vamos juntar aqui essa tropa com essa daqui e vamos ver no que dá ah tá neguinho fugindo né salafonho não consegue né moses mano eu acho que eu consigo chegar com com essa com esse carinha aqui como ele tá no ambiente ruim são velho é vamos ver sucesso e a gente não automática a gente não perde ninguém foi de bola vou nem me estressar com esse cara só para relaxar o coração porque esse turno aqui foi foi bad vibes demais beleza a gente conseguiu aqui esse crescimento com sucesso né na nossa investida aí contra cara da cara que reduziu um pouquinho né ele tá mais ou menos aqui de força esses dois exércitos de elite aí reduzir um pouquinho a nossa fala isso é bom eles caíram até em avaliação de força para a quarta eu acho que quem tá em segundo deve ser na garona é isso mesmo segundo porque eu tô excluindo o caos beleza pessoal eu causa ainda está em primeiro eu acho que quando a gente destruir aquele exército dele ali eles irão cair para segunda colocação mas aqui eu acho que a gente não tem nada fazer nesse turno vamos dar uma olhadinha aqui no norte como é que tá aqui acho que eu já fiz jogos movimentos não não fiz movimentos aqui para aí não fiz movimentos aqui não bom então tem duas opções foi só ou ataques carinho ou ataques caras e continua a nossa a cidade de bravamento para essa região porque eu preciso tomar uma cidade aqui chamada que leve e é esse é o rumo do norte tem aqui que fica mais ou menos essa região aqui por aqui assim e tem pragas é praga esquerda não tem um negócio de 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 rápido fica aqui a gente também tem que tomar que é um objetivo se não me engano da nossa campanha ou seja toda essa região aqui velho é necessário a gente está da gladiando esses carinha esse carinha aqui velho não tem força então mano rolo compressor aqui dos bichandres vai passar em cima velho tô nem aí é guerra passa mas guerra para nós a chamar a galerinha vou chamar a galera porque a galera fica mais positiva comigo né que a gente tá em guerra junto a cara fica mais feliz feliz é bom é uma coisa boa também pessoal para vocês ficarem atentos na sua mas então cara lá na casa da concha em China e muito mais muito mesmo dificilmente vai vir alguém que atacado ali e declarar a guerra velho inimigo do cara fica de boa velho e o exército ele vai retornar ele vai ser um exército defensivo é tomar conta ali daquela região né aqui eu vou levantar isso aqui e aqui eu vou levantar e levantar a defesa levantar a defesa porque eu não sei como é que vai o que é que nos espera ali né um forte de bronze vai cair para nós a delícia pode forte que gostoso ou para 4 milhão vale a pena não faz isso que forte não não vale a pena eu vou vir aqui não não quero senão apesar que é não deixa aí deixa interessante que para evoluir para leva três depois a gente vai reduzindo aí aos poucos e esses carinha aqui pessoal geralmente eles ficam bem passivos no jogo inteiro eles praticamente nem a gente sai daí ou se saiu alguma vez eu nunca fica eu vou deixar eles aí que ele tá em guerra eu não vou deve ter dois três vezes essa eu não vou me degladear com esses cara não deixa eles aí de boa depois que a gente dominar essa região aí a gente volta e resolve aí as pendências né mas é isso aí pessoal acho que eu já fiz todos todos os passos aqui nesse turno é próximo turno a gente continua aí mano peraí na verdade eu acho que acho que eu vou dar dar um fim é isso aqui velho muito tempo aqui esperando e nada esse cara nos atacar e acho que ele não vai fazer isso então volta a cagar o baralho aqui mais uma vez o homem vai ser difícil é mas eu não vou deixar eu não vou passar isso aqui em vídeo não ok eu vou lutar e depois eu retorno aí com o resultado para vocês verem como é que foi o olho aleatório aí da gente beleza porque mano e de novo né toma essa cidade aqui de novo eu já voltei falou é pensando foi tão fácil quanto é mais né que seria não viu mano a gente bateu muito com os magos só que é vocês os danos 28.000 15.000 7.000 nossos morteiros não funcionaram porque os morteiros deles que tinha mais distância eliminou um dos nossos morteiros quase eliminou outros dois mano foi caótico e fazer a linha de frente basicamente com o necroflex os shooters entraram mas já perto do final atacar as que fizeram seis sete unidades deles mas já estavam bem 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 mais ou menos assim tava tanto life não o mar que importa deu bom pessoal importa que deu bom isso aqui a gente deixa eu ver se eu já tenho nele não não tenho né eu recruto aqui porque eu vou precisar passar um tempo aqui para restabelecer fazer dois turninhos o life já fica show de bola depois a gente começa a se movimentar de novo ok aqui a gente já tem nossos movimentos aqui também vamos ver se a gente consegue levantar coisas úteis consegue sim as coisas da hora aqui e aquela defesas e amarota né é também visão vai bem visão vai diminuir devastação vai sair no próximo turno estabilidade menos três em três turnos ou seja em três turnos vai ganhar mais quatro de estabilidade né vamos ver a nossa corrupção como é que tá ela vai subir para 39.1 por cento mas ela tá subindo não diz o valor do porcentagem que ela tá subindo e achar tá subindo dois por cento para o turno né vai sair vai ser bem caótico mas a gente também tá evoluindo é justamente isso né ou seja tudo vai se normalizar com o tempo e no norte acho que a gente já fez todos os nossos movimentos né acho que é isso fizemos vou passar o turno já volto pessoal é isso aí mais um turno se passou foi bem bad vibes é confederação da nova ordem dourada corrente beleza viu aquela coisa que a gente não conseguiu fazer teve várias rebeliões aí a gente vai ter que ver como é que vai ser se eu ler aleatório é atividades heróis beleza beleza facção destruída o lance é e agora o bicho vai pegar para a gente o que aconteceu pessoal o que aconteceu pessoal Paris burro tá com um cerco o outro disse que ela vai uma coisa no deserto né eu não vi qual é a cidade e aqui tá ruim velho era 7 e aqui tá bem novamente também tá bem cabuluzinho aqui também eu tô meio meio complicado para hoje eu acho deve ser isso aqui não não é também teve uma sim aqui me mimides eu vou outra que eu não sei onde foi velho não é essa aqui não chovei aqui na zona dos o opa tem alguém aqui não não é da gente sinceramente não faço a mínima ideia vamos começar por aqui mano esse herói eu acho ele bonitão velho mano do céu que era gostosinho aí a animação dele andando é da hora e ele no jogo também é da hora enfim vamos embora lá brincar com esse amiguinho a gente não chega normal a gente tem que chegar nesse turno ainda beleza show de bola e aí que a gente pode atacar com a sítio vamos ver como é que vai ocorrer a vitória pelica todo mundo entra a gente vai ter percas bem consideráveis mano isso aqui é tropa só suporte sucesso é nada mais que sucesso aqui a gente só espera um bocadinho né e mano aí levanta tudo de novo na verdade esse exército aqui já vai estar de pé né e o outro deixa eu me ver isso aqui eu vou fazer um acampamento e eu recruto lá no global mesmo alguma coisa melhorzinha né putz cara tudo ruimzão aí tudo com dois turnos errada não entendo bom quando você percebe o negócio ele é voltado para chuta quando isso acontece um chuta sai mais rápido do que um milizinho mesmo esse milho horroroso lá ainda sai na frente né vamos fazer só chuta mesmo isso aí é aqui meio que deu uma controlada pessoal deu uma controlada tô vendo aqui que a galera tá começando a pegar a cidade de volta não vendo que tão aqui tava tudo destruído é que eu vou fazer agora correr para pegar essas duas regiões lembrando que ele tem um exército que eu não faço a mínima ideia de onde ele esteja o que é um pesadelo para a gente eu não sei velho que geralmente ele fala acampamento mostra pelo menos o ícone do acampamento e eu não tô vendo nada próximo e a gente vai avançar ali para tentar tomar né isso aí é de praxe já e eu tô com algumas regiões aqui velho tão ruim é tão ruim que eu tô ficando preocupado já tudo por causa da corrupção do caos só já tá em sete sete mano isso aí tá desestabilizando tudo da gente tudo eu não tenho noção eu tô doidinho já que esses cara faleçam de uma vez e eles ainda são primeiro ó a gente tá é praticamente equivalente aí é outra coisa vamos dar uma olhadinha aqui na na garonde velho mano na garonde fala um e para que ele participa da guerra contra a reclame cadê participa da guerra contra a reclame e pode dizer que eu passei por isso aqui é isso para você ver E aí vem cá eu participo da guerra de mangue e todo de reclame e eu te dou um trocadinho aqui ó 1900 pontos ah tá pedindo demais também cara vai apostar e beleza é então o que tá brotando não nesse rolê mano do céu e já tem outro ali ó um terceiro exército do do Reino Fronteiriço manda o céu tá brotando não nesse lugar o manito tá brotando personas a cá e a nossa migrando esse carinha aqui ele tem tem uma lâmpada ou seja eu vou atacar com ele e aí eu vou atacar esse exército dele mais ferradinho pessoal eu acho que ele não vai fugir da gente né problema não passa você pode ficar aí eu dou aquele relâmpago aí tu falece simples assim a easy peasy 10 porcento é interessante mas não virando é melhor beleza um exército foi para o saco esse outro exército pessoal ele tem marcha forçada ou seja o falecimento é coletivo e ele tem a vitória cirada passar a cirada o que seria isso eu não acredito nisto eu não vou pagar gente vou pagar esse tributo eu não posso entrar nessa batalha não muita batalha é uma coisa desnecessária que tá ocorrendo aqui e eu tô querendo evitar um pouco é mas não vai esquecer não vou mostrar ainda essas duas unidades aqui para gente para vocês verem aí a diferença deles né que vou dizer que eu ia fazer então tem que fazer eu já recrutei já no próximo aí próximo oportunidade a gente já verifica esse rolê aleatório vou pegar mais um carinha de linha de frente e completar com alguns chutas a mais né aí aqui não sei se acho que já dá para atacar dá sim vamos atacar ali uma torca cadê encostou a gente rodeia la city rodeia la city e aqui a gente junta com o nosso segundo exército né belezinha 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 Vitória piliquinha a gente perde uma unidade aqui é de vários ali e o exército deles velho é muito muito fraco mas a gente tá bem baleada né assim fraco não é só essas unidades aqui são de Alice né encostou na gente o bicho pega porém ela é fraca para a gente fazer tanto em defesa contra atiradores e a gente é baseado em atiradores né quando que dá um sustinho assim uai é esse morteirinho aí aquele sustinho assim delícia de muito sério vou lutar essa batalhinha aqui pessoal é putz eu não sei se eu deixo tá melhor deixa eu dar uma olhadinha aqui quanto tempo já tá de vídeo a 11 eu vou deixar um time-lapse para vocês curtirem essa batalha aí não vai ser uma batalha fácil mas também não vai ser uma batalha difícil time-lapse eu acho que fica de boa para mostrar a vocês aí o aleatório que vai ser beleza deixa eu tirar aqui o meu rosto o bad vibe gente eu realmente apertei o botão aqui deu dois dual click no mouse aqui no mouse não né no botão e não gravou infelizmente mas está aí o resultado da batalha foi bem bem fácil meio que deu uma funilada assim tive que usar a estratégia do cantinho cantinho direito juntei a tropa lá fiz o barreirão em V dos atiradores vou ter os necroflex bem no centrinho logo atrás dele os morteiros morteiros e a linha de frente é para essas unidades aqui de linha de frente ficaram para e para bancar né os que chegaram em próximos a gente pode perder uma via tampa e juntou duas unidades desse desse grupo aquele de montantes né irmão eu não imagino que era tanto dando apesar que a gente tava comer live né mas derreteu rapidinho lá o live dele né que não é da hora mas no geral deu bom para a gente pessoal a gente conseguiu se defender beleza é isso é o que importa no final das minhas contas beleza é deixa eu ver se tem alguém interessante aqui velho eu vou pegar um meninozinho aqui na verdade eu queria um morteiro mas não tem como não tem vamos nos contentar com isso aqui o seguinte pessoal a gente tá com essa rebelião aqui embaixo eu vou descer com essa tropa para dar um suporte lá ou não não na verdade vou descer não deixa eu vou ficar com essa tropa aqui mesmo ora eu vou fazer uma emboscada né fazer aquela emboscada maroto que seja vinharem aí a gente tem dois exércitos facilita para dar o rolê aleatório né mas é isso aí não mais aqui em Galvara está acontecendo um momento caótico aqui porque né as caras deram o olé aqui estão vindo para cima da gente eu tive a oportunidade de interceptar eles toquei no quando teve a passagem de torno podem entrar a gente tá tudo ferradão velho eu só pensava né chama eles só não entra nessa guerra aqui velho eu dou tudo que você quiser para ti cara só entra o mano eu não sei porque eles estão tão assim print tão amiguinho com ele já eles não tem nada mano nada nenhuma parceria em nada mano nada 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 os cara tão fustola e à toa velho é só tem só que negócio de dirigir o mente se eu declarar a guerra nesse cara ele entra o atleta e não declara o guerra pronto próximo por aí eles se divertem né show de bola para adiantar o processo nós ficaram ficar paradão aí não tem um bom é uma olhadinha aqui que faz tempo que eu não acho que não olha nessa região aqui a quase estabilizando ali vamos só reforçar né aqui acho que também tá quase na mesma vai aqui mano aqui tá visão hein tá bom não vamos ver aqui 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 como tá aqui carcação né aqui que isso aqui tem fronteira pessoal aí as bonificações ela passa de um ponto a outro né que é interessante eu acho que aqui fiz tudo que tem a fazer falta aqui mexer com lutor né vamos descer para ser garoto a gente vai tomar essa cidade vai vir tomar para tomar migal e daí a gente começa a subir novamente ok é assim que eu tomar essa região eles destruir esse carinha aqui que eu não tô descendo com essa o palco é isso aqui ó e a rebelde eu tenho esqueci desse rebelde cara eu gosto aqui próximo turno a gente vai enfrentar esses rebeldes seguinte pessoal aqui eu não tenho inimigos diretamente ligado a mim porém aqui esses carinha estão diretamente ligado a reclamar ou seja que eu acho que estão tentando tentando lá corrente lá que eu vou fazer vou deixar um exército aqui em sausem mande e o outro exército ele vai ficar aqui me destegue né aí que eu vou fazer vou descer com uma esse terceiro exército esse exército aqui ele tá descendo para dar um suporte aqui em marienburgo a gente não pode perder essa cidade por nada nesse mundo e eu vou atacar esse bichão aqui vou destruir ele e esse exército ele vai navegar para essa região aqui de tava tava tá lá tá lá tá lá velho clandos enfim ele vai tomar conta dessa região aqui esses quatro as quatro zonas e esse exército vai ficar aqui no Instagram ele vai descer para tomar capital dessa região aqui depois né que a gente sufocar a outra rebelião e eu acho que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer velho eu acho que eu fiz tudo que eu poderia fazer nesse momento ah 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 não tô com esse exército aqui esse exército aqui não pode ficar aqui vai dar eu vou descer logo para cá eu vou atacar com esse exército E aí já dá para tomar nessa cidade tem uma outra cidade aqui também e faz toda a região né é isso aí eu vou passar o tom de avó é isso aí pessoal todos passou moda bizarra né não joga les aleatórios que aconteceram é mano e eu não consigo chegar não não chega eu vou dar um rush só para chegar né é porém não vai dar para gente tacar sem problema a gente vai ter e vai ter zoeira aqui ó vamos zerar aqui eu vou recrutar é criar né um fosso a gente teve várias rebeliões velho nesse turno beleza teve um aqui do caos que é péssimo que é péssimo para gente péssimo 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 vou recrutar um carinha aqui putz cara 10 mil velho só para levantar E aí é só para segurar esse cara velho só para segurar esse turno e olha isso aqui vai ser caótico ele tá só saqueando isso é bom porque ele não vai não vai gerar mais tropas contra a gente né vamos começar logo aqui pelo lado esquerdo a gente já conseguiu a vitória né podem ver se a gente tá com um debuff aqui bizonha e tá com aquela corrupção né marota né então gente teve um exército dos caras aqui que sumiram né a gente tá ligado já nisso aí eu vou ter que subir aqui os degraus a gente vai na marotagem tem uma grande chance deles estarem nessa região aqui eu vou na marotagem aqui que esses dois vou tomar essa cidade depois vou subir para tomar essa daqui e a gente vai pegando aí os que deram né porque a máquina também tá fazendo isso aqui no norte aí a gente vai fazer o que der para fazer aqui vamos atacar logo com Ludo a sucesso aqui né tranquilão gostinho de uva isso aqui beleza nem vou lutear que era pouca grana também ia dar uma instabilidade desnecessária beleza é aqui a gente já pode adicionar mais corrupção né manda a gente tem uma corrupção aqui de 83 por cento vai demorar para um chubinho para subir e aqui a gente vai finalizar com essa revolta né a história incontestável show de bola e esse exército pessoal ele vai ficar estacionado lá no topo ele vai subir e vai ficar aqui e esse outro exército ele vai ajudar na conquista dessa rede de todas essas províncias dessa região né a vitória pelica a gente perde um bichano mano deixa ele aí de um cibuinha um círculo vamos dar uma olhadinha aqui dos demais né mas nem mais opções aqui eles decidiram eu não vim para cima da gente para eu acho que eles estão aqui então não então o que é que eu vou fazer eu vou recuar com aquele outro exército lá que eu disse que iria recuar né para ajudar na defesa lá da capital lá no sul o negócio é chegar lá e para defender aquela região com esse outro exército eu vou atacar a cidade aqui de caraca e ela é importante para a gente concluir o trio criado aqui né as três próprias o exaxiozão a gente só culpa para não dar mais debuff do que já tem porque tem muito tempo aqui e estamos lutando contra mais tá difícil e cadê um perfeito ainda bem que vem com isso aqui que vai ajudar na estabilidade que tá muito muito instável não pela ordem pública somente mas pela corrupção a gente tá com a corrupção muito baixa para subir tá subindo 6 porcento agora a gente vai ficar nesse todo não é porque a gente tem pessoinhas aqui né aqui cadê o personagem e eles tem personagem mas acho que não tem exército aqui não o próximo turno o foco vai ser ou vim para cá ou se der direto para casa casila alcance ou um outro né daí a gente completa vim para a ver e dá só olhadinha aqui para notar situations tá bem visão a minha situação para a gente é não mais aqui aí tem que esperar a gente também levou um ser lá no sul em Galbrais é bem da hora a gente lutar logo isso aqui mais rápido você porque esses caras chamaram em reforço velho bicho vai pegar para a gente beleza aqui a gente só vai perder as tropas da cidade toda bola menos um exército esses 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 aí né tá enchendo sapo já esses caras mano como aqui tá virando um bastião defensivo para a gente eu vou construir uma paliçada para dar suporte a gente a nossa segurança digamos assim né nessa região como falei para vocês o intuito aqui não é conquistar é atrair e a gente está meio que ganhando tempo para com isso a gente tá atraindo as tropas para gente e os ratos aqui que são nossos aliados temporários né que já já eles ficam bolados com a gente só de ações militares quanto a carasa cara que tem 30 30 a sorte que ele odeia todo mundo que a gente tá em 30 aí fica hiper positivo beleza agora ele não tem nenhuma relação positiva passiva contra a gente muito pelo contrário ele tem 50 negativo contra a gente ou seja é um ótimo carinha para ser um inimigo tem um amigo temporário nosso né que depois eles irão distrair e vamos fazer um acordo comercial com esse cara aqui para hoje e também uma aliança militar caso a gente consiga não não quer a defesa aceitou show de bola o intuito pessoal fazer esse cara virar nosso aliado se ele ser da nossa aliada a gente vai atacar com esses dois exércitos aqui os elfos que estão aqui embaixo beleza a gente entra em guerra com eles e já que eles estão em guerra né e eles também tem guerra com o Nagarondo ou seja se a gente auxiliar ele aqui no sul eles vão poder bater de frente com o Nagarondo o que é idealíssimo para a gente pessoal e esse vai ser o nosso foco né na verdade sempre foi o nosso foco inicial é mas acho que é só isso eu vou finalizar esse episódio por aqui agora pessoal que eu já eu já tô com bastante tempo já rodando é para vocês tenham gostado ainda se esqueça de deixar aquele like maroto aquele inscrição aí na casa você seja novo aqui no canal e compartilhar com as mais amizades e amizades dicas sugestões deixa aí nos comentários tá ok apesar que eu acho que foi um pouco mais rápido que o padrão cara fiz dois vídeos aqui me deu a dor de cabeça agora aí vou dar uma descansada mas valeu aí a todos os pessoal né a gente se vê no próximo episódio falhou